Transcrição e Legendas Pedro Negri Jonathan Galeri, o argentino, camisa 9, a perna foi pra galera Há 15 minutos, desde o primeiro tempo, olha o bola, olha o bola, olha a cobra, se ele falta Levantamento, olha o bola que veio na ponta direita, Galeri subiu mais do que todo mundo retornando Hoje é um ataque no São Paulo, Jonathan Galeri Toca no Galeri, quer gol, toca no Galeri, quer gol É pura adrenalina de mais o Galeri No placar da rádio, aqui na tossida, agora está marcado o São Paulo, 1-100, João Paulo Essa só deu pra pegar depois que estava lá dentro o Jacobuti Um gol, literalmente, pra lavar a alma do atacante São Paulino Que não havia marcado nesta temporada No levantamento do Wellington Rato Da direita pra esquerda, João Paulo saiu caçando borboleta O Wellington, e aliás, Galeri colocou no fundo do barbante Uma testada firme para marcar o seu gol de número 69 com a camisa de São Paulo E o primeiro dele na temporada, 1-0 Toca no Galeri, quer gol no Morumbi, Doni São Paulo na frente, hein, Fred? É, o São Paulo na frente, no primeiro lance O São Paulo joga a bola na área, pra disputar, tentar uma jogada e conseguir o gol Apesar do João Paulo já ter saído mal do lance O Galeri cabeceia sozinho Talvez ele tivesse ficado em cima da linha ali Acho que o Santos teria tomado o gol Porque o Galeri ficou sem marcação O Michael e o Bauman ficaram marcando O Fantasminha, o Gasparzinho, um outro penadinho Esqueceram do Galeri Que cabeceou É centroavante, é definidor, sabe fazer gols Coloca o São Paulo na frente, 1-0 O Santos vai ter que sair ainda mais O Santos até estava atacando bem pelo lado esquerdo Mas agora tem um São Paulo na frente com um gramado ruim Resultado ruim pro Santos nesse momento Que até jogava melhor que o São Paulo Vem pra 6.100 Lá vem Galopo Pé à direita na bola Autorizado, partiu Parte pro gol É bola na rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo na Morumbi Galopo, Galopo, Galopo Camisa 14 É fera Foi pra galera Há 23 minutos 23 minutos Etapa primeira E bora rolando Galopo, Galopo Caído nas graças do torcedor do São Paulo Cada vez mais Bate no campo esquerdo E o João Paulo que saltou Atrasado Para a bola Põe no fundo da rede No peixe Bora na rede É gol Galopo Põe na rede É pura adrenalina De mais o São Paulo No placar da Rádio Cracreto O Sidney Fragoni Tá marcado Agora São Paulo 2-100 João Paulo Essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro O Jacobuti Manda quem pode Obedece Quem tem juízo O Caleri queria bater a cobrança Mas é o Galopo Artilheiro da equipe Na temporada Com 5 gols marcados Bateu forte Rasteiro No canto esquerdo Do João Paulo 6 chances para o arqueiro Santista Amplia a vantagem Do Tricolor 2-0 São Paulo No Morumbi Fala Fred 2-0 Pro São Paulo Aproxima Dos Santos No Morumbi Debaixo de chuva O Santos tem que mudar A sua escalação Tem que mexer O Daehelma O Santos tem que agora Evitar tomar mais gols Porque agora mesmo Com o gramado molhado Com a chuva O Santos sempre que toma um gol Ele acaba o emocional Pegando muito forte Foi assim contra o Palmeiras O Santos não começou mal Mas toma o gol E aí o Palmeiras consegue Vencer da forma como quis Venceu a hora que quis Venceu o Palmeiras E agora o São Paulo Foi a primeira bola Foi o gol do São Paulo Primeiro gol E depois agora esse lance Bola parada ali Na área do Santos Sempre um perigo O Santos tem muita dificuldade Agora no pênalti O João Paulo estava na cara Que ele ia pular para o outro lado E aí o João Paulo Tentou recompor Para tentar buscar Pelo lado esquerdo Mas não chegou na bola do Galopo O Santos no momento delicado Na partida Vai ter que mexer o Daehelma Para não perder demais Viu Doni Chamou aí Pedro Entregou no corredor central Não tapou Para a Lua Vem de fora a Lua Experimentou Bateu É bola na rede Gol Do São Paulo No Morambi Luan Luan Camisa 8 É fera Foi para a galera A 42 minutos No segundo tempo No jogo Do meio da Lua Manda um balaço Com o pé direito Marca um gol bonito Um golaço No Morambi O João Paulo Saltou em direção Na bola Mas nada pode fazer A chuva também ajuda E Luan Marca um golaço Marca um golaço Bola um golaço fazer para marcar seu quinto gol com a camisa do São Paulo e o primeiro dele na temporada fazendo a trinca tricolor 3x0 São Paulo pra cima do Santos Doni. O Santos vai levando a 3 da equipa do São Paulo no Morumbi e o placar fica mais condizente com o que deveria ser a partida porque o São Paulo com 2 a mais 1 a mais, boa parte do jogo 2 então, praticamente o segundo tempo inteiro e o Santos acabou o João Paulo mais uma vez falhando jogador que salvou o Santos dois anos seguidos aí tá numa temporada 2023 ruim, não tá legal não o João Paulo, falhou no primeiro gol e agora falha no terceiro gol, isso é uma bola, mesmo com um campo molhado, era muito longe ele tinha que estar melhor posicionado, na hora que a bola chega perto dele, ele acaba tomando o gol falha do João Paulo, mal na partida do João Paulo no jogo também, ou seja aquele que já foi herói tá sendo vilão na temporada, mostra que o Santos terá muita dificuldade na temporada elétrica, vai no segundo tempo a bola rolando, o Juan vai tomando posição, lá vem na cobrança de pênalti, pra equipe do Peixe que pode diminuir o Santos com 9 em campos, dois laterais expulsos o Lucas Pires no primeiro tempo o João Lucas no segundo tempo o Juan toma a posição vem ali perto da risca, na meia lua vem com o pé direito pro ponto do gol, o Juan autorizado, pé direito, bateu, é bola na rede Gol do Santos no Barambi Juan Camisa 12, balança, vai pra dança ele é fera, vai pra galera a quarentena pelo segundo tempo o jogo, cobrou bem, canto esquerdo no baixo, é bem no outro, comendo o Rafael que saltou, mas nada pode fazer Juan põe na rede, faz a emoção do torcedor santista acontecer no Barambi, Juan pro Peixe é pura adrenalina de... mais um Juan no placar da Rádio Crack na Tucídia, né, pra agora ele tá marcado São Paulo 3, Santos 1 Rafael, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro no momento em que Flávio Rodrigues de Souza aponta o centro do gramado e já termina o jogo no Barambi a 50 minutos do segundo tempo São Paulo 3, Santos 1 no Barambi, terminou o jogo vem aí o Fred o MKS o o Obrigado.